Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Excel Extreme. Nesta aula eu vou mostrar como criar uma segmentação de dados para conseguir filtrar automaticamente a sua base de dados. E com isso ele já mostra aqui em cima o total. Você poderia ter o total aqui embaixo sem problema nenhum, tá certo? Daquela maneira que você já deve conhecer, com recurso de tabela, linha de totais, aparece aqui embaixo. Mas só que, e se essa lista tiver muitas linhas? Mesmo filtrando, você teria lá mil, duas mil, cinco mil linhas. Aí você teria que rolar até lá embaixo para conseguir acessar esta linha de totais, tá bom? E com esse recurso que eu vou mostrar, você vai conseguir mostrar sempre aqui em cima, exibir o total em cima, tá? Independente de quantas linhas você tiver na sua planilha, tá ok? Então é isso. Vamos lá, eu vou mostrar passo a passo como fazer este procedimento. Bom, então da sua base de dados, a primeira coisa que você precisa fazer é definir uma tabela, tá? Tabela da sua base de dados. Então vamos lá, como que eu faço isso? Eu posso selecionar qualquer célula aqui dentro da porção de dados e pressionar Ctrl Alt T, tá bom? Essa é a tecla de atalho. Também aqui pela faixa de opções você consegue utilizar esse recurso através da aba Inserir. Bom, com isso ele vai mostrar para mim o intervalo selecionado e ele vai me perguntar se na minha base de dados eu tenho cabeçalhos, ou seja, os títulos como eu tenho. Clico em OK. Ele vai definir aqui a formatação. Posso deixar sem formatação ou a formatação que eu achar melhor. E aqui eu só vou selecionar e vou aplicar aqui o formato de contabilização, tá? Selecionar todas aqui, contabilização. Então é isso. Já tenho a minha tabela e eu consigo utilizar através da guia tabela de design, tá? Eu tenho que clicar dentro da tabela. Se eu clicar fora não aparece essa guia, tá bom? Essa aba. Então eu tenho que clicar aqui dentro e venho em linha de totais. Quando eu faço isso, eu consigo obter o total. E esse total, ele vai mostrar o total das linhas visíveis. Eu posso clicar aqui, clicar aqui na região, mais interessante. Vou deixar aqui, por exemplo, o Nordeste. Clico em OK e ele vai fazer a soma dos vendedores do Nordeste somente. Tá? E aqui ele atualiza o total. Porém, como eu disse agora há pouco, se eu tiver muitas linhas, eu tenho que rolar até o final, dependendo do tamanho dessa planilha, não vai se tornar muito prático isso. Por isso que eu optei em colocar aqui em cima, porque eu não vou precisar rolar e já vai ser dinâmico, além de eu ter aquelas opções já das regiões aqui do lado, tá bom? Eu vou remover o filtro, vou desligar aqui a linha de totais. Eu vou deixar até o totais aqui, porque quando eu colocar aqui em cima, nós vamos comparar para ver se está tudo ok. Tá bom? Eu vou inserir aqui, selecionar a linha inteira, CTRL+, e vou colocar aqui total. E aqui eu vou colocar a fórmula, tá? Selecionar, colocar em negrito. Qual fórmula que eu vou utilizar? Muita gente pode pensar assim, vou utilizar a função soma, tá? Vamos ver o que acontece com a função soma. Soma esse intervalo, tá? Quando eu faço isso, ele mostra... Eu vou até colocar a tabela aqui com o nome de vendas, tá? Para ficar mais inteligível. Ela vem como nome de tabela 1, 2 ou 3, de acordo com a quantidade de tabelas que eu recriei na minha pasta. Vou colocar aqui vendas. Então aqui eu vou voltar de novo e colocar igual soma vendas. Quando eu começo a digitar vendas, já aparece vendas aqui para mim. Ok? Se eu selecionar todo esse intervalo, ele já mostra o equivalente ao que eu selecionei no formato de referência estruturada, que é a referência de tabelas. Se eu fechar aqui, pressionando o enter, ele mostra o total, tá certo? Só que aqui ele está mostrando tudo, inclusive a soma, tá bom? Deixa eu corrigir aqui então. Então eu vou fazer digitando mesmo, tá? Ele pegou a mais. Então eu vou colocar aqui, abro o colchete e vou fazer isso aqui, ó. Vou utilizar o valor, a coluna valor, tá? E ele já seleciona aqui somente os valores e não o total. Daquela forma que eu selecionei, ele acabou pegando a mais. Fecho aqui, pressiono o enter. Olha só, bacana, né? Estou utilizando a função soma. Agora se eu filtrar aqui, vamos lá, vou colocar só... Centro-Oeste, por exemplo. Somei, tá? Ele mostra aqui o total de forma indiscriminada. Ou seja, ele mostra realmente o total, tá? Indiferente se eu filtrei ou não. Então ele vai mostrar realmente tudo. Eu posso até deixar o total geral e o total filtrado, tá? Eu posso deixar dessa forma. Então eu poderia utilizar isso aqui como total geral, tá? Mas eu vou colocar só o total filtrado. Como que eu faço isso? Ao invés de utilizar a função soma, eu vou utilizar a função subtotal, tá? Esta função, ela foi criada especialmente para funcionar de acordo com o resultado que foi filtrado na tabela, tá? Então a função subtotal casa perfeitamente com o recurso de tabela que eu estou utilizando. Então vamos lá. Eu vou utilizar o quê? Subtotal, eu quero utilizar aqui a opção soma, o argumento soma, tá? Na verdade não é a soma. Eu vou utilizar aqui o número 9. Então esse número 9, tá? Aqui, ó, representa a soma. Tem mais características porque aparece duas vezes, ó, soma aqui e soma aqui. Ou seja, as funções aparecem duplicadas. Só que um argumento é 9 para soma e a outra soma é 109. Por quê? Uma ignora as linhas ocultas e a outra não ignora, tá bom? O que eu preciso é essa daqui, tá? Pressiono ponto e vírgula para passar agora o intervalo. Eu vou, deixa eu só dar um CTRL X aqui, eu vou exibir tudo, limpar o filtro, tá? E agora eu continuo aqui, ó. O intervalo é o quê? A coluna valor. Então eu vou colocar aqui vendas, que é a tabela, e eu quero passar da tabela vendas apenas a coluna valor. Então eu quero que o Excel some apenas as linhas que estiverem visíveis, ou seja, resultado do filtro, tá? Então aqui eu pressiono Enter, ele vai mostrar o total, eu vou filtrar novamente. E aqui, por exemplo, ele vai mostrar o que eu tenho aqui, tá certo? Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui uma forma para que eu não precise ficar filtrando dessa forma, para ficar mais inteligível, eu vou até ocultar, eu posso ocultar aqui o filtro, deixa eu só remover o primeiro, e aqui na tabela eu consigo ocultar o botão filtrar, tá certo? E com isso eu consigo inserir uma tabela de segmentação, selecionando a tabela, tabela design, inserir segmentação de dados, tá? E aqui eu vou escolher qual coluna que eu quero segmentar, para que eu consiga fazer a pesquisa dentro daquela tabela. Eu vou escolher região, nesse caso no sentido, clico em OK. Ele vai inserir para a gente uma lista de segmentação de dados, tá? Aonde eu consigo clicar e aplicar um filtro de forma dinâmica. Eu clico aqui e agora ele vai me mostrar de forma dinâmica. E perceba que o total que eu acabei de criar e o total, né, que é o recurso da própria tabela, estão exatamente iguais. Então com isso eu posso desligar, só foi, né, para deixar mais didático e poder mostrar que realmente bate os dois valores. Tá ok? Olha lá. Posso clicar de forma dinâmica, né? Ele seleciona, ele mostra na verdade as regiões que eu selecionei e também se eu quiser selecionar mais de uma região, eu clico nesse botão, tá? Para que eu consiga selecionar múltiplas opções, seleção múltipla, e vou clicando, ó, e consigo selecionar mais de uma e ele vai mostrando sempre o total. Então é isso, espero que tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e deixa um joinha para a gente, tá? Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Vou deixar também aqui na descrição o link de um e-book que eu mesmo fiz, tanto a diagramação quanto o conteúdo, especialmente para você. E vou deixar também o link do meu curso de Excel completo e atualizado para você que quer entrar de cabeça e se tornar um profissional Excel. Vou deixar mais esse vídeo para você continuar estudando. Até lá.